Gente, esse vídeo aqui não é indicativo de que eu vou começar a trazer conteúdo do UFC aqui no canal Eu já trouxe outras vezes, mas na maior parte das vezes que eu trouxe conteúdo do UFC outras vezes Foi porque eu estava querendo relacionar UFC focando no wrestling ao mesmo tempo Falando por exemplo de lutadores da WWE que foram para UFC e tiveram sucesso e tal Mas esse vídeo aqui vai ser o primeiro vídeo do canal que eu estou focando especificamente no UFC Já que agora as duas empresas fazem parte da mesma empresa Que no caso foi uma espécie de sociedade que tem ali como cabeça principal Endeavor Então eu vou trazer esse vídeo aqui, espero que vocês gostem Mas tenha provadão de trazer só esse vídeo aqui do UFC e depois disso não traga mais nenhum outro, certo? Antes de começar, claro, gostei aí pra vocês deixarem seu like no vídeo e se inscrevam aqui no canal, se inscrevam Falando inicialmente de alguma mensagem honrosa, eu vou trazer primeiramente os irmãos Minotauro e Minotouro Estou colocando eles aqui no mesmo patamar até porque são dois caras, são irmãos E geralmente a galera associa muito a eles dois Apesar de que o Minotauro tem um pouco mais de mídia Mas no geral aí os dois sempre são muito associados Então eu vou trazer eles aqui como menção honrosa Um outro nome que eu vou trazer também na menção honrosa é Júnior Cigano Ele está aqui na menção honrosa porque Júnior Cigano é um cara que Apesar de que ele teve um certo sucesso aí no UFC É um cara que é reconhecido no UFC Mas depois de ele pegar o cinturão dele para o Ken Velasquez, ele perdeu muita mídia E hoje está bem esquecido, diga essa passagem Então eu vou trazer ele aqui na menção honrosa porque Eu acho que comparado com outros nomes aí que vão entrar na lista principal, por exemplo Eu acho que ele não é tão grande assim Aqui também tem o Wanderlei Silva O Wanderlei Silva coloca ele aqui na menção honrosa também Porque apesar de que é um cara que teve seu sistema de veterano aí no UFC Do tempo aí de nomes altos como Anderson Silva, Victor Belfort Mas na minha concepção o Wanderlei Silva sempre tem bem abaixo desses nomes Então eu vou colocar ele aqui na menção honrosa E para fechar a menção honrosa eu vou colocar Renan Barão Renan Barão, não sei se vocês conhecem ele Mas ele é um cara que chegou a ser campeão aí dentro do UFC Mas depois que eu peguei o cinturão dele, ele acabou ficando bem esquecido Eu coloco ele aqui na menção honrosa para puxar um pouquinho de saco Porque Renan Barão, olha ele ser brasileiro Ele também é potiguar E para quem não sabe eu sou potiguar também Então eu acho que nada melhor do que colocar ele aqui na menção honrosa Mas é um cara aí que tem um certo sucesso E nesse período aí, inclusive até uma banda aqui conhecida Aqui da minha cidade, a banda Graffiti Ela acabou até fazendo uma música em homenagem a ele Depois a galera procura aí a música do Renan Barão, Graffiti Certo? Então saindo a menção honrosa, agora vamos tratar a lista principal mesmo E eu acredito que ninguém é melhor aqui para abrir a lista principal Do que Anderson Silva O Spyder Anderson Silva Que é um cara aí que na minha concepção ele foi durante anos referência no UFC Hoje ele não é tanto, mas no tempo lá dele o cara era considerado o Deus, né? É normal aí no UFC Nos tempos antigos principalmente Os brasileiros meio que atraem muitos fãs para assistir o esporte Até porque os brasileiros durante anos tiveram no topo Hoje nem tanto quanto o Anso, né? Na minha frequência, mas eu acho que vocês entendem que anteriormente a gente tinha bem mais nomes conhecidos do que hoje, né? Inclusive eu vou comentar a respeito de algum deles aqui nessa lista Mas o Anderson Silva é um nome que durante anos ele foi considerado a referência no UFC Ele conseguiu ter aí 17 vitórias seguidas no UFC Coisa que é muito difícil para o lutador conseguir Geralmente ele para aí nas 5 vitórias seguidas Mas o cara teve mais 10 vitórias seguidas E ele teve aí 10 defesas de cinturão consecutivas Sendo que no dia 6 de julho de 2013 Ele perdeu seu cinturão de peso médio para o americano Chris Weidman E eu acho que é fato para todo mundo que se o Anderson Silva não tivesse brincado naquela disputa dele com o Chris Weidman Ele teria vencido facilmente ali o americano Naquela disputa, até no primeiro round, diga-se passagem Até porque o Anderson Silva depois que ele teve essa derrota dele para o Chris Weidman A credidade dele caiu bastante Não é à toa que depois disso ele nunca mais teve um alto destaque no UFC, né? E depois acabou partindo para o boxe Mas é fato na minha concepção que o Anderson Silva Ele com certeza é uma referência no UFC E eu acho que ninguém é melhor que ele para abrir essa lista Falando agora de um brasileiro que teve muito sucesso no UFC Principalmente no ano passado Vamos falar de Charles Oliveira Conhecido popularmente como Charles do Bronx Esse cara teve um currículo bem interessante no UFC, né? Vamos lá Ele foi campeão peso leve do UFC Ele foi 12 vezes nomeado com performance da noite 3 vezes nomeado com luta da noite 3 vezes também nomeado com finalização da noite Foi lutador com mais finalizações na história do UFC 16 vezes Ele foi 9 vezes nomeado lutador com mais vitórias por finalização no peso leve Empatado com o Jim Miller Foi lutador com mais vitórias por finalização no peso pena do UFC Com 16 vezes Foi lutador com mais finalizações no caso na história do UFC 18 vezes E foi lutador com mais bônus pós-luta na história do UFC 18 vezes Empatado com Donde Serronde E eu nem preciso falar do cartel impressionante que o Charles do Bronx tem Ele tem 33 vitórias e apenas 9 derrotas E olha que teve um combate específico aí dele que ele acabou ali perdendo para o Jim Miller Mas o combate acabou ali sendo descartado Acabou não tendo resultado porque foi reavaliado e teve uma joelhada meio que ilegal do Jim Miller E eles acabaram por retirar aquela luta e deixar sem resultado Então um cartel impressionante aí Charles do Bronx no UFC Ele que no ano passado perdeu o cinturão dele para o russo Islan Makavek Mas eu acho que futuramente ele pode vencer de novo esse cinturão E voltar aí ao topo do UFC Falando no nome feminino que se destaca atualmente no UFC A gente tem a leoa Amanda Nunes Amanda Nunes não precisa falar nada né Até poderia citar aqui nessa lista a Chris Seaborg Mas eu acho que a Amanda Nunes merece destaque maior Ela foi a primeira brasileira a conquistar dois títulos no UFC Vamos falar aqui do primeiro que ela venceu ali o cinturão do peso galo No UFC 200 Onde ela venceu ali a Mietha Tate com o Mata Leão Isso ainda no primeiro round né E isso foi uma desafiante e foi algo bem rápido ter isso acontecido no primeiro round né Aí no UFC 232 ela conquistou o seu segundo cinturão Ao vencer a Chris Seaborg né Ex-domo do cinturão peso pena que eu até tinha citado anteriormente E eu acho que esse destaque aí merece ser maior para a Chris Seaborg né E é bem interessante que na exata data aí de dezembro de 2021 Ela perdeu o cinturão dela para a Juliana Penha Um dos cinturões no caso né Porque ela estava com dor nessa época E logo depois na revanche delas duas Que no caso foi no mês 7 de 2022 Amanda Nunes acabou por recuperar seu cinturão E ela está atualmente com um cartão impressionante no UFC De 22 vitórias e apenas 5 derrotas Vamos falar daqui com o cara que eu acho que estava segundo ali Apenas atrás do Anderson Silva Pelo menos destaque de brasileiros Que no caso é Vitor Belfort Vitor Belfort foi um dos casos aí que destacou muito ao lado do Anderson Silva Que ele foi ali meio que como é que eu posso dizer Coberto pelo Anderson Silva Porque o Anderson Silva sempre teve mais estar que ele Mas eu acho que é fato que o Vitor Belfort estava ali junto com o Anderson Silva No topo do UFC naquele período Vamos lembrar que no UFC 12 O Anderson Silva ele venceu ali o GP Peso pesado E no UFC 46 ele venceu o cinturão da categoria Meio pesado Fala que também ele foi ali Indicado né Venceu ali 5 vezes o knockout da noite E venceu uma vez a performance da noite Isso também fora que ele teve o maior número de knockouts Que foi 12 né Então é um cara aí que teve seu destaque no UFC Eu acho que ele foi muito ali coberto por conta do Anderson Silva né Porque o Anderson Silva naquele período ali Estava muito em alta Mas o Vitor Belfort acho que estava muito ao lado dele Não é à toa que a galera muito colocava os dois ali como no topo Ele sempre atido ali como o segundo favorito da galera Falou também do outro brasileiro que teve uma história impressa no UFC Que até ganhou o documentário Que no caso é o José Aldo José Aldo que com certeza foi um outro nome aí que deveria espaço no topo Junto com o Belfort e com o Anderson Silva José Aldo que teve uma carreira impressa no UFC Ele foi campeão peso pena duas vezes Foi campeão em TI no peso pena uma vez E fora que ele defendeu sete vezes seu título Ele venceu quatro vezes a Luta da Noite E também foi premiado com o Luta do Ano no ano de 2014 E aí ele acabou anunciando sua aposentadoria na exata data de 18 de setembro de 2022 Aos seus 36 anos com um impressionante cartelo aí Que no caso foi de 31 vitórias e apenas 8 derrotas Pra fechar a lista eu vou citar dois nomes aí Que eu não acho que tenham tanto destaque quanto os anteriores citados Mas ele merece ser citado na lista Um deles é Lyoto Machida Lyoto Machida que eu acho que de vez em quando ele divide opiniões aí Porque muitos falam que ele é brasileiro Não é porque ele tem uma descendência japonesa Mas eu acho que ele seja assim brasileiro já que ele nasceu no Brasil Então vou citar ele aqui E o Lyoto Machida que eu acho que um dos estados dele merece ser citado Que ele teve um cartão impressa de 16 vitórias seguidas Fora que também o Lyoto Machida Uma das respostas dele foi incluindo ele vencer o cinturão de peso meio pesado O que não durou muito porque ele só teve uma defesa E logo depois ele perdeu para o Maurício Shogun E mais adiante também ele foi nomeado aí como nocaute da noite com 4 vezes E outra da noite com 2 vezes E também vou citar o Fabrício Verdun O Fabrício Verdun que foi campeão uma vez Peso pesado do UFC Campeão interino também uma vez Foi nomeado aí com luta da noite com o Roy Nelson E também foi nomeado com a performance da noite por 3 vezes Fora que também o Fabrício Verdun tem um bom cartel aí no UFC Com 24 vitórias e 9 derrotas E também diferente dos outros que eu citei aqui O Fabrício Verdun ele tem além de ter tido um empate Ele teve uma luta sem resultado Essa luta dele que foi empate foi com o James Zick Da Inglaterra E a luta dele que foi sem resultado Foi ironicamente contra um brasileiro Que foi o Renan Problema E aí